Fala galera, beleza? Canal My PES na área e hoje trazendo mais um vídeo de PES 2021 pra vocês, mais um vídeo da série Combinações 100% e hoje é a vez do Mito Colibali, galera, pois é. Vamos trazer aí várias opções de você contratar ele, 1 a 50% e 4 a 100%, rapaziada. Então, já chega deixando aquele like se você é inscrito, se você não for, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e também acompanhe a gente nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo, fechou? Então, como eu falei pra vocês, a primeira combinação dele é 50%, qualquer coisa você vai pausando aí, galera, pra ver a melhor combinação que vocês querem, beleza? Liga Italiana, África e Talento Defensivo dá ele o Colalu, certo? E ele 100% você vai precisar do Nápoles, 1,85m mais e Senegal, galera. Esses três aí você vai pegar ele 100%. A outra combinação que você pode pegar de 100% também é Nápoles, Zagueiro e África, tá? É mais uma das combinações possíveis que você pode fazer aí. Outra aqui que você vai estar podendo fazer também é Liga Italiana, Senegal e Zagueiro. Lembrando que essas combinações aí foi a que eu achei mais fáceis e mais barata de você estar contratando a Fera, beleza? E aqui a última, Senegal e Nápoles, você vai estar pegando ele 100%. Pra mim essa é a mais fácil, tá, pessoal? Então vamos trazer ele pra vocês verem aqui, ó. Ele é Destruidor, Cabeçada, Barcação Individual, Liderança e Espírito Guerreiro, mano. No level 1 mínimo ele vem 88 de defesa, Cabeçada 88, Desarme 91, Contato Físico 93, Velocidade 86. Enfim, mano, esse cara aqui no level 1 já é monstro. E agora eu vou mostrar pra vocês ele no level máximo, galera. 92 de defesa, 95 de desarme, olha o Contato Físico dessa Fera, mano. 97, Velocidade 90, galera. Então os atacantes aí vão penar na mão desse zagueiro aqui. Tá? Então, o que vocês acharam, mano, dessa combinação? Gostaram? Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam, tá? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos, galera. Em breve a gente vai trazer mais combinações pra vocês, fechou? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Se Deus quiser, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!